Boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir vamos ver os destaques. Jurista diz que Polícia Municipal viola decreto presidencial ao encerrar bares e barracas na tentativa de combater a Covid-19. Padre Andres Roca Oliver e o analista político Moamad Yassine entendem que é um erro aconselhar famílias deslocadas de Cabo Delgado a regressar às zonas libertadas. Províncias da Zambésia, Sufala e Inhambane poderão ser atingidas pela nova tempestade tropical Eloísa. Detidos 5 indivíduos indiciados de tráfico de drogas Associação para Delinquir e Porto Ilegal de Armas de Fogo na cidade de Maputo. E vamos atualizar as notícias. A Estrada Nacional nº 6 foi hoje palco de um acidente gravíssimo. Seis pessoas morreram, nove ficaram feridas, uma das quais em estado grave. Foi assim que ficou esta viatura de 15 lugares que transportava passageiros esta segunda-feira da baixa zona de passagem de nível no bairro de Xinguçura, na cidade da Beira. O excesso de velocidade e piso escorregadiço devido às chuvas são parte das causas do sinistro ocorrido no bairro do Vaz. Chegado no local de sinistro, estirou o pneu do lado esquerdo, traseiro, que desequilibrou a condução do condutor. Daí o veículo saiu da estrada, despistou, foi se embater contra um obstáculo fixo que é árvore. Deste acidente, os passageiros conteram ferimentos graves. Todos eles, na altura, foram socorridos para o Hospital Central da Beira. Onde encontramos esta sobrevivente, que aponta a má condução e distração do motorista como sendo o motivo principal do acidente. Ele não estava concentrado porque, ele sendo motorista, sabe que está para ir para uma curva. Ele estava, lá é a autoestrada, tem primeira faixa, tem segunda e terceira. Ele estava na primeira faixa, que é obrigado a correr muito. E quem tinha que estar lá é a pessoa que vai reito, que tinha que passar por baixo da ponte e ir para lá, para passar a flipa. Mas ele, estando, curvando para a zona da manga, tinha que estar na última faixa. E também não tinha que ter aquela velocidade. Só que em algum momento ia curvar. Por conta disso, ela viu sua companheira de viagem morrer ao seu lado, enquanto o motorista punha-se em fuga, ao invés de socorrer as vítimas. O motorista saltou e o cobrador ficou sentado ali. Nós já pedimos socorro, ele só ficou. Fomos pedindo socorro, pessoas que estavam de fora, e que conseguiram vir nos ajudar a sairmos do carro. Então, consegui ver muitos que já estavam ao meu lado, perdeu a vida no local, uma senhora que tinha um saco de cocos, que é aquele saco aí que me bateu. Essas douras que eu sinto é por causa daquilo. E tantos outros. No total, de acordo com o médico Ricardo Molinho, seis vidas foram perdidas pelo que deram entrada no banco de socorros, nove feridos. E dos nove, sete já tiveram alta. Uma está na reanimação e a outra ainda está em observação. E tivemos seis óbitos no local. Desses seis óbitos, agora todos estão encaminhados na morgue. E desde já pedimos àquele que, por eventual, tenha o seu familiar que viajou e que não tenha sido localizado para se dirigir à morgue, para eventual reconhecimento do corpo ou do familiar. Enquanto isso, a polícia pede a quem ver o motorista da viatura acidentada para que o denuncie, embora diligências estejam em curso para sua captura. Dois jovens, um de 19 anos e o outro de 32 anos, estão detidos, acusados de assassinar a sua própria tia de 55 anos de idade, por suspeita de feitiçaria no distrito de Limpopo, na província de Gaza. Com recurso a instrumentos contundentes, os dois jovens espancaram até a morte a tia por suspeita de feitiçaria. A barbaridade que ocorreu à calada da noite, na última sexta-feira, na residência da vítima, no distrito de Limpopo, só viria a ser descoberta no dia seguinte. Sendo que um dos casos ocorreu no distrito de Limpopo, em que dois irmãos de 19 e 32 anos dirigiram-se à casa de uma tia, de 55 anos de idade, onde introduziram-se na residência por volta das duas horas, agrediram-na até a morte, sub-suspeita de que ela é feitiçaria. Importa aqui chamar a atenção à sociedade, para que, em situações de litígio, caso de algo no surto é feito, é preciso recorrer a instituições vocacionadas para derrimir conflito, ao invés de recorrer à justiça aprovada. No distrito de Xocue, uma pessoa foi encontrada sem vida no banheiro e suspeita-se que a causa da morte seja uma queda. Tivemos um caso de corpo sem vida no distrito de Xocue. Este caso registrou-se numa residência em que um cidadão esteve no banheiro e, por motivos não até então confirmados, este era caído. A equipa que trabalhou no local chegou à conclusão de que a causa da morte foi um traumatismo crâniano por queda no banheiro. Já nos distritos de Xonguene e Xiboto, dois jovens perderam a vida por suicídio. A Polícia da República de Moçambique, em Gaza, lamenta os casos de suicídios porque não há problemas que justificam, por fim, a própria vida. E avança que os homens são os que mais averedam pelo suicídio. Mais um ataque dos insurgentes na província de Cabo Belgado resulta em cinco mortes e vários desaparecidos. Segundo o jornal Carta de Moçambique, o ataque terrorista ocorreu na tarde do último sábado numa região próxima à localidade do posto administrativo de Pundanhar, no distrito de Palma. Citando fontes locais, a publicação refere que as vítimas partiam da vila-sede do distrito de Nangade, com destino à vila-sede de Palma, e faziam-se transportar em seis viaturas, três das quais foram emboscadas por terroristas. Para além das cinco vítimas mortais, o ataque resultou na destruição das referidas viaturas e saca de diversos produtos. Segundo fontes locais, o ataque agudizou a já degradante situação de segurança no troço Nangade, Palma, que continua sendo a única via terrestre que liga o distrito de Palma com o resto da província, após o bloqueio da estrada que liga as vilas-sede de Moçimba da Praia e Palma em agosto do ano passado. Recentemente, oito pessoas pertencentes à mesma família terão sido decapitadas, enquanto as restantes onze conseguiram escapar dos insurgentes no distrito de Macomia. A par disso, as Forças de Defesa e Segurança anunciaram na última semana o resgate de 21 pessoas no posto administrativo de Mocojo, no distrito de Macomia, que tinham sido raptadas na ilha de Matemo no mesmo dia. No geral, os ataques armados em diferentes distritos da província de Cabo Delgado têm provocado uma crise humanitária sem precedentes, segundo as Nações Unidas, que ponderam parar o apoio aos deslocados de guerra por falta de financiamento. O analista político Moamad Yassini e o padre Edward Andres Roca Olives entendem que é um erro aconselhar-se o regresso das famílias às zonas libertadas na província de Cabo Delgado, porque ainda não há garantias de segurança. O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, aconselhou recentemente às populações a retornarem aos distritos de Meluco, Macomia e Queçanga, zonas que estavam sob o controlo dos insurgentes e que foram recuperadas pelas forças de defesa e segurança. Falando em exclusivo à TV Sucesso, o padre Edward Olives, residente em Cabo Delgado, confirmou que há famílias que estão a regressar às zonas de origem devido à precariedade nos centros de acolhimento. Há famílias que estão regressando. Pronto, eu, dos dois milhares que tenho mais ou menos por aqui, apenas tenho-me deparado com cinco, creio-vos, cinco famílias com a preocupação de voltar. Não há ainda uma consciência de que as terras deles estejam em segurança. E eu não sei dizer se realmente há uma garantia para voltar e poder retomar a vida em segurança. já o analista político Moamad Iassine diz que não há condições para as populações regressarem porque as infraestruturas foram todas destruídas. Eu teria dificuldade em assumir esta como uma estratégia lógica por um motivo é que o terrorista alguns problemas técnicos. Voltamos então com esta peça ao longo do jornal. Mulher acusa ex-marido de raptar filho menor de seis anos de idade no bairro Trevo na autarquia da Matola. Trata-se desta mulher que relatou o episódio que terá ocorrido na tarde do último domingo nas proximidades das bombas da frigo próximo ao seu local de trabalho no bairro Trevo no município da Matola. A denunciante justifica a acusação contra o ex-esposo por este ter ameaçado retirar-lhe a criança por entender que não apresenta um comportamento digno de uma mãe. Sempre não nos liga não faz nada não procura saber de nós. Em plena sábado ele me liga às 16 horas eu vou te tirar a criança para você conseguir namorar bem. Eu não levei a conta talvez está nos copos ou está a brincar comigo. Mas alguma vez já... Não, não nunca me ligou a dizer que vou te tirar a criança. É pela primeira vez já me ligaram a dizer que vai me tirar a criança. Só ligou e disse isso? Sim, vou te tirar a criança para você conseguir namorar bem. É porque ele nunca me ligou a dizer que vou levar a criança. Mal que me ligou a dizer que vou te tirar a criança. A criança desapareceu até hoje. Fez uma semana ontem. A mesma vai mais longe ao afirmar que o ex-marido nunca mostrou o interesse de participar da vida da criança. Com o pai estamos assim mesmo de qualquer maneira desde... Até eu cheguei no tribunal por causa de barulho para eu ter o sustento da criança. Ele está sustentando a criança em via tribunal. Nunca teve a atenção da criança. Em 2017 assinamos que ele ia levar a criança para passear junto. Nunca lhe levou. Só me ligou no sábado a dizer que vou te tirar a criança para você namorar bem. Domingo a criança desaparecerá até hoje. Estou a acusar a ele porque ele é responsável de tudo. Nem na escola ele foi solicitado com a professora. aproxima a resposta que ele me disse vai você como mãe da criança. Baixei duas vezes no hospital central e a criança tinha catarata nas vistas. Nem um dia não veio me visitar. O caso até chegou a dar entrada ao tribunal judicial da Machava que alegou que a queixosa não tinha provas de acusação. Fui até o tribunal e marcaram-nos nove horas. Sete horas até ele estava lá. Chego lá tento explicar o caso. Disseram que eu não posso acusar o pai porque não tenho prova. tem que escrever ali no processo de que a criança desapareceu. É isso aí que está escrito no processo lá no tribunal. De quarta-feira que fomos ao tribunal até hoje ainda não tenho nenhum sinal nem de tribunal nem de polícia. Aqui onde eu estou estou desesperada só preciso do meu filho. Passam sete dias e que Seda Cigaúca menino de seis anos de idade continuam em parte incerta. São imagens de Constâncio Citoi Filipe Muianga TV Sucesso. Entretanto o pai da criança afirma que todas as acusações levantadas pela ex-mulher são infundadas. A nossa equipe de reportagem localizou o pai da criança com o intuito de apurar a veracidade dos fatos mas o acusado distanciou-se de todas as alegações referindo que as mesmas não têm fundamento. se for eu o pai eu vim a dizer que preciso da criança eu não ia negar com a criança eu votaria no tribunário dizer que está negar com a minha criança eu não posso roubar a criança vou roubar para fazer o quê? Porque a criança eu tenho o direito todo que foi escrito com o tribunário e eu pago mensalmente sustento da criança agora vou roubar a criança para fazer o quê? Não está a ver que é uma maçada isso aí? Eu não tenho nada a ver e vou levar a criança para fazer o quê? tenho filhos tenho netos O mesmo confirma ter ligado para sua ex-mulher com o objetivo de a diverti-la para evitar viagens com o menor sem comunicação prévia Eu efetuei a chamada e eu só disse a ela e eu liguei olha lá você quando eu viajo com a criança que me dê informação porque pode ficar doente você sabe que a criança não está boa pode ficar doente lá como você vai me informar? Não, não, não vou lhe tirar a criança para ir entregar a quê? Você não disse isso? Não falei disso Tenho cheio de mensagens até lá na esquadra na terceira esquadra eu informei eu mostrei as mensagens era dizer que lá na procuradoria eu comprei na procuradoria vou comprar se eu não estou a trabalhar O que aconteceu naquele dia no tribunal que você chegou cedo? Não, eu cheguei cedo porque eu não tinha transporte eu aquela hora marcado pronto saí de onde eu esteve sentado fui diretamente para lá em cima o miúdo sabe dizer o nome da mãe completa sabe dizer o meu nome completo estou a pedir a quem apanhar a criança que lhe pergunta ele vai dizer a minha mãe trabalha nas barracas da bomba ou vai falar todo o nome que apresenta que aproxima nas esquadras Por sua vez a vizinhança não descarta a possibilidade do envolvimento do acusado no desaparecimento da criança deu nada sempre sai daqui vai até lá brinca nem seja mais ou não está brinca aí em casa brinca aí na barraca chega no momento volta acha que a criança foi levada? foi levada talvez está em um sítio aqui ainda está para a criança dia do domingo desaparecer saiu para brincar voltou saiu voltou e não voltou mais começamos a procurar até o dia de hoje que não estamos a ter nenhum sucesso da criança temos a certeza que a criança ainda está por aqui se a criança está com o pai eu a minha decisão ou o que eu quero ou que o Deus profira por mim é que mandem a criança vir é um menor de 6 anos pode estar com o pai porque ele disse que vai tirar a criança na mãe então o que é que nós vamos pensar casa branca aí a sozinha vira brincar e voltava agora eu pergunto papá onde será que está essa criança nem uma pista pelo menos uma pista entretanto enquanto os progenitores trocam acusações o menor continua desaparecido e talvez entregue a sua sorte O investigador em estudos africanos Luca Bussotti afirma que o aumento de números de infecções pelo novo coronavírus poderá provocar o colapso no sistema nacional de saúde O país tem registrado aumento de números de mortes e infecções causadas pelo novo coronavírus nos últimos dias e este aumento é visto de forma preocupante pelo investigador em estudos africanos Lucas Bussotti que acredita que o mesmo poderá provocar o colapso do sistema nacional de saúde O fato de o vírus se espalhar muito como está acontecendo nessas últimas duas, três semanas não é só preocupante por causa das possíveis vítimas mas também porque os doentes graves de coronavírus vão necessariamente para os hospitais geralmente públicos ocupando camas e portanto isso constitui o outro problema que por vezes não é considerado mas que é muito grave ou seja a ocupação dos leitos hospitalares por parte dos doentes de coronavírus e com a carência de camas de hospitais e inclusivamente de médicos que tem em Moçambique isso pode criar um problema estrutural de meses ou até de anos em todo o aparato da saúde do país Bussotti diz que os transportes podem ser considerados um dos principais meios de transmissão do vírus a nível moçambicano quais são as medidas que o governo e as instituições podem tomar as medidas são sempre mais ou menos as mesmas primeiro medidas de contenção do contato entre as pessoas por exemplo nesse caso no caso moçambicano eu acredito que os transportes públicos semicoletivos o chapa constitua um dos maiores problemas de contato e portanto de difusão do vírus entre as pessoas Sobre o encerramento das fronteiras sul-africanas o investigador em estudos africanos considera a medida como de contenção Portanto o fato de a África do Sul querer fechar as fronteiras por exemplo com Moçambique não significa que entre os dois países haja relações cortadas mas se trata simplesmente de uma medida de contenção da pandemia Desde março de 2020 o país já testou mais de 300 mil casos suspeitos do novo coronavírus O partido Frelimo em Sofala está desde hoje a desencadear o nível daquela província campanhas de sensibilização da população para a prevenção das medidas de prevenção da Covid-19 Houve um relaxamento no que diz respeito à prevenção e sensibilização do cumprimento das medidas que possam reduzir o nível de contágio pela Covid-19 na província de Sofala Por causa disso as estatísticas dão conta que aumentam diretamente os casos positivos Para que os mesmos se mantenham ou mesmo reduzam drasticamente a Frelimo nesta parcela do país voltou a armar-se contra a pandemia sensibilizando a população para o uso da máscara para salvaguardar a vida Vamos usar a máscara daqui a pouco quem sabe daqui a uns 6, 7 meses já estaremos livres da doença mas para isso temos que adotar essas medidas de prevenção máscara lavagem das mãos uns levam máscara põe no bolso uns tiram máscara põe aqui mas é por quê é difícil não estamos percebendo que é uma situação que nunca passamos mas vamos entrar nessa linhagem correto? Na cidade de Peira o partido Frelimo elegeu os locais de maior aglomeração populacional para dar início à campanha como foi o caso da Munhava Xinguçura e terminal de Chapacém do Maquinino Escolhemos a terminal porque é o sítio de maior aglomeração de pessoas sabemos que os transportadores estão a sair estão a entrar estão a transportar com 5 pessoas e também o nosso objetivo também é apoiar os transportadores na lotação que às vezes excedem a lotação o uso da máscara às vezes não é perfeitamente cumprido por isso que nós estamos aqui Para além da cidade de Peira a campanha irá decorrer um pouco por todos os distritos Fora da nossa cidade de Peira em todos os distritos a campanha também vai acontecer está a acontecer estão lá os nossos colegas também estão a polverizar viaturas estão a sensibilizar a população no uso correto da máscara estão a obedecer também o distanciamento social e físico A campanha que envolve massivamente o braço juvenil da Ferlimo não tem nada para o seu término O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que a tempestade tropical moderada Heloise afeta as províncias de Inhamban na zona sul bem como as províncias de Sufala e Zambésia na zona centro nos próximos dias Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia às 8 horas desta segunda-feira o centro de tempestade localizava-se a aproximadamente 730 km da costa de Madagáscar e com ventos de 70 km por hora prevê-se que a tempestade atinja a costa de Madagáscar no dia 20 de janeiro de 2021 e no dia 21 o canal de Moçambique podendo afetar a navegação marítima de acordo com as projeções apresentadas pelo Inã a tempestade pode atingir a costa moçambicana nos dias 23 ou 24 de janeiro afetando as províncias da Zambésia Sofala e Inhamban O analista político Lucas Bussotti diz que a administração Biden é a continuidade da política de Obama Bussotti espera que Biden reforce as relações diplomáticas e adote as ambientais refira-se que Joe Biden será empossado como presidente da República dos Estados Unidos dia 20 quarta-feira Faltando dois dias para a posse do presidente dos Estados Unidos Joe Biden o analista político Lucas Bussotti diz que a governação de Biden será a continuação do antigo estadista norte-americano Obama O analista político acredita que o recém-leito presidente norte-americano vai priorizar o reforço das relações diplomáticas uma das áreas que segundo o mesmo foi negligenciada por Donald Trump Primeiro provavelmente Biden irá retomar a política de multilateralismo e de interesse para com a política internacional que tinha caracterizado a administração de Obama Bussotti deposita esperança na administração Biden no domínio da resolução e intervenção nas diversas convenções ambientais abandonadas pelo seu antecessor Segundo a questão ambiental que foi uma questão central para Trump em termos negativos porque saiu de todas as convenções as grandes convenções Lucas Bussotti entende que as relações entre os Estados Unidos e a China poderá melhorar com a administração Biden E depois um terceiro elemento que provavelmente será o elemento crucial as relações com a China que com Trump se tinham tornado extremamente duras inclusivamente por causa do coronavírus que se originou Joe Biden foi eleito com 306 votos superando seu adversário Donald Trump que arrecadou 232 votos Estamos de volta ao jornal principal A PRM na cidade de Nampula apresentou dois seguranças de uma empresa privada iniciados do roubo em um estabelecimento hoteleiro na cidade de Nampula Encontram-se detidos na primeira esquadra da PRM na cidade de Nampula dois supervisores de uma empresa de segurança privada batizada pelo simples nome de atual segurança que se encontravam a supervisionar um estabelecimento hoteleiro na cidade de Nampula Os indiciados confessam o seu envolvimento no crime mas apontam o comandante da segurança atual como o principal mandante ligamos ligamos diretamente para o nosso comandante que é resalto é a informação que ele trouxe para nós nos perguntam aqui aqueles pães se tinham saído naquele local de trabalho que nós estávamos nós digamos não a informação que nós estamos a recolher que o homem está a trazer de outro lado para aqui apenas foi entrepelado eu estou aqui exatamente porque a ordem dita para o nosso comandante foi errada ele deu atitude para a gente levar o material por nós recuperado para o escritório e soltar o miúdo com certeza a gente fez isso levamos o material deixamos no escritório e soltamos o jovem nós continuamos com a nossa faixa por sua vez o porta-voz da polícia da república em Nampula diz que a detenção dos dois agentes de segurança privada foi graças a uma denúncia supervisores também de uma empresa de segurança que aproveitavam da função deles de garantir a segurança de um estabelecimento hoteleiro e facilitavam a entrada de seus comparsas para subtrair bens que eram usados nesta instância hoteleira e após a denúncia feita pelo gerente deste estabelecimento hoteleiro a polícia fez uma investigação mas foi possível interpelar esses indivíduos enquanto portavam um desses bens que encaminhavam a sua residência para provavelmente a posterior fazer a venda segundo o rol desses bens que foram furtados neste estabelecimento hoteleiro presume-se que tenham um prejuízo de mais de 500 mil metagais de tudo aquilo que foi furtado no local Estão igualmente detidos na cidade de Maputo cinco indivíduos indiciados de tráfico de drogas associação para delinquir e porte ilegal de armas de fogo Os indiciados dois sul-africanos três nigerianos e um moçambicano foram neutralizados na posse de duas armas de fogo do tipo pistolas e 21 munições no bairro Albazine após uma briga após a briga o indivíduo sul-africano contraiu ferimentos e imputa toda a responsabilidade ao nigeriano e desmente que esteja envolvido no tráfico de droga eu tive um negócio com ele em Sudáfrica então ele veio aqui para me matar com a arma ele pode ver o meu cabeça nós fizemos um negócio de nosso comida africana eu costumava ele meu negócio é o comida africana nós costumava comida africana de nigeria ele conhece melhor ele conhece quem sabe sobre drogas eu não sei sobre drogas o que ele está falando porque eu eu gasto ele dinheiro ele veio com a arma ele viu o meu cabeça ele veio com a arma o indivíduo de nacionalidade miseriana argumenta que terá violado as fronteiras nacionais para exigir uma dívida e que a arma apenas foi usada para a proteção a PRM afirma que o pior não terá conhecido não terá conhecido graças à pronta denúncia dos moradores do bairro Albazine destes indivíduos dois um nigeriano e um sul-africano teriam saído da África do Sul até aqui a Moçambique para cobrar um valor monetário correspondente a 8 kg de cocaína que teria sido descaminhada por um dos seus comparsas e neste cenário de exigência deste dinheiro entraram em confronto As autoridades policiais dizem que o caso será levado ao Serviço Nacional de Migração para o esclarecimento da entrada dos estrangeiros ora detidos Uma menor de 12 anos de idade morre afogada nas salinas do bairro Texelon no município da Matola Trata-se de um corpo de uma menor de apenas 12 anos de idade que teria desaparecido na tarde do último sábado na zona das salinas aqui no município da Matola Neste momento o corpo encontra-se estatelado neste local após um trabalho intenso de buscas por parte de alguns nadadores residentes aqui no mesmo bairro O corpo teria sido resgatado nas águas deste local às 9 horas na manhã desta segunda-feira Recebemos a informação de que havia um corpo de uma menor de idade que desapareceu pelo sábado Então usamos buscas pelo sábado com o posto policial metemos lá a queixa Eles responsabilizaram-se a nos ajudar a vasculhar o mato Então no domingo houve uma outra equipa que acordou pela manhã veio cá a mata fazer mais da segunda vasculha Hoje pela manhã segunda-feira pelas oito fizemos a terceira busca Chegamos cá ao rio fizemos os nossos mergulhos fomos localizar a criança pendurada numa mata lá pelo fundo Era só pediram-lhe ajuda só para eles apareceram porque dez até agora ninguém aparece da piquete nem nada mesmo estamos aqui de espera Estava no serviço que a minha mãe me informou dessa situação que a menina juntamente com a mãe haviam saído para uma chamba então naquela venda-vale ali a mãe que avançou e as meninas chegaram por trás A polícia não é rápido mas dizem que a polícia está para servir o povo mas eles não são não são flexíveis são oito horas de tempo em vão mas o corpo ainda está em centro de lado São imagens de Dércio Villangoulos Felipe Muianga TV Sucesso Jurista Benjamim Mateteu diz que houve violação do decreto presidencial por parte da polícia municipal em Maputo ao encerrar bares e barracas compulsivamente durante o estado de calamidade pública Não há porro A TV Sucesso reportou este fim de semana a ação da polícia municipal que encerrou compulsivamente bares barracas e restaurantes na cidade de Maputo após algumas medidas restritivas anunciadas pelo governo para travar o alastramento da pandemia do novo coronavírus no país Uma ação ilegal segundo o jurista Benjamim Mateteu que afirma ter havido excesso de zelo por parte da polícia É que não resta dúvida que a polícia violou o decreto presidencial e da forma que atuaram no meu entender houve excesso de zelo Nos momentos ou nos espaços em que a polícia carrega as coisas é em função de um produto que é colocado à venda num lugar impróprio e que não é o caso O jurista afirma que sou a Inspeção Nacional de Atividades Económicas têm competência de fiscalizar e encerrar estabelecimentos comerciais e em última instância pode-se recorrer à polícia municipal ou de proteção A polícia municipal a polícia de proteção poderá devolver aquela bebida O município normalmente não tem muita burocracia para entrega Mas já que o decreto entrega este poder ao Inai acredito que o município tem que chamar a Inai para dar devida multa para se levantar aos produtos Só essa instituição é que o decreto presidencial diz não fala nada dos serviços municipais Portanto se o decreto presidencial fala de entregar os poderes a Inai então tem que ser a Inai a atuar Nestas circunstâncias o jurista apontou a advertência como sendo a melhor forma de resolver situações do género Se foram encontradas as pessoas em contrapé ou tinham informação ou não de decreto o que devia fazer numa primeira fecha era sensibilizar Então a fazendo ronda pela segunda vez encontrar enquanto as pessoas estão abertas a vender álcool aí sim é que devia se invocar o elemento desobediência Refira-se que o endurecimento das medidas restritivas da Covid-19 foi anunciada no último dia 13 pelo presidente da República Felipe Nunes durante uma comunicação à Nação numa altura em que as estatísticas do Ministério da Saúde mostram um aumento significativo de casos positivos da Covid-19 no país O velório do músico e também produtor musical Adelson Mourinho mais conhecido por Bang foram hoje a enterrar-se no cemitério de Yangen Músicos nacionais dizem que Bang foi um dos principais responsáveis pela internacionalização da música jovem moçambicana por isso a sua morte constitui uma grande perda para a cultura do país O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário diz que a morte do Bang constitui uma perda irreparável para o país Penso que é uma perda irreparável para a cultura Moçambique perdeu um dos melhores filhos um jovem patriota dizia e pronto pensam que a vida é assim que temos que aceitar isso aqui é a vida e queremos que a juventude se inspire nesses valores e no legado do Bang e continuemos e homenagemos todos os dias pelos nossos feitos e pela nossa Já a Ministra da Cultura e Turismo ela define a matíbula promete continuar com as obras um legado de Bang Deixou-nos mas deixou também o seu grande legado deixou inspiração deixou aquilo que são grandes mensagens para a nossa juventude e é este grande legado que ele deixa e que vamos sim abraçar porque acredito que é a melhor forma de homenagear o Bang e todo o seu trabalho O primeiro secretário da Verlim na cidade de Maputo Razak Banhek alinha no mesmo posicionamento A sua forma de ser e de tratar Moçambique vai nos encorajar vai encorajar a classe dos músicos não só da nova geração como os pioneiros a erguer o país do lado cultural o país vai continuar os músicos vão continuar sempre dignificando aquilo que foi a sua entrega e o seu legado Arnamo e o movimento democrático de Moçambique dizem que a melhor forma de homenagear Bang passa por não matar os seus sonhos e projetos A única maneira de chorar aquele que combate quando cai é pegar a sua arma e continuar o combate portanto tendo o Bang criado tudo o que nós sabemos tendo alguns projetos conhecidos pela família pelos colaboradores a maior batalha que devemos fazer é manter esses projetos conforme ele havia os desenhado Veja que ele vem de uma província vem a capital do país lutar por um sonho e eu acredito que ele conseguiu alcançar esse sonho e isso para mim fica como um exemplo de superação um exemplo a seguir nunca desistirmos daquilo que é o nosso sonho Importa sublinhar que Bang foi o primeiro promotor a levar músicos moçambicanos a atuar fora do país Alguns governantes e também membros de alguns partidos da oposição a considerarem que a perda de Bang constitui aliás que a partida do Bang constitui uma perda irreparável para o país Agora sim músicos nacionais dizem que a morte de Adelson Mourinho mais conhecido por Bang constitui uma perda irreparável para a cultura nacional visto que foi o principal responsável pela internacionalização da música moçambicana 8 horas e 30 minutos chegava a urna de Adelson Mourinho ou simplesmente Bang no Passos do município de Maputo e às 10 horas chegava o presidente da república para prestar condolências à família e amigos que não se continham pela partida precoce do Bang e os munícipes não ficaram indiferentes e se fizeram presente para o último adeus a um dos considerados maiores promotores culturais do país pranto consternação e canto de despedida caracterizaram o velório inconsoláveis músicos falam de uma grande perda para a indústria cultural nacional e apontam a união dos artistas como um dos principais legados de Adelson queria ver os artistas mais juntos mais coesos queria ver os artistas nacionais a tornarem-se internacionais esse é o legado do Bang e enquanto ele esteve vivo ele provou que é possível fazer isso tanto é que foi através do Bang que Moçambique teve muitos aordes foi através do Bang que muitos artistas conseguiram fazer espetáculos fora do país foi através do Bang que muitos artistas se tornaram internacionais então esse é o legado que o Bang deixa e cabe a nós que estivemos perto dele que aprendemos com ele que crescemos com ele levar isso avante fazer-se do exemplo do nosso trabalho e acima de tudo contribuirmos para o desenvolvimento do nosso país como músicos como agentes culturais como pessoal que faz que movimenta uma toda opinião que carrega o país nas costas Roberto Chitsons diz que foi Bang quem resgatou a visibilidade da música moçambicana tanto da velha como da nova geração de músicos através da realização de espetáculos regulares dentro e fora do país quero me referir especialmente a sua label que reuniu artistas jovens e eles puderam colocar-se no mercado da música com certo peso e criaram uma outra coisa que eu diria eles revolucionaram digamos aquilo que Lorena Ninhati e Valdemiro José dizem que não se pode falar da música moçambicana sem referenciar o arquiteto da visibilização da música nacional Bang é um momento de muita dor acima de tudo para nós os músicos moçambicanos porque o Bang na verdade foi um grande mentor um empresário um grande sonhador daquilo que é a cultura moçambicana apenas dizer que o legado dele ainda vai continuar porque ele sonhava com que a música moçambicana possa desenvolver ainda mais é importante referenciar isso que não se pode falar ou contar história deste país a nível cultural sem falar do Bang porque foi a pessoa que revolucionou durante muitos anos a música jovem moçambicana mas não só a velha geração e a nova geração todas elas passaram pelo Bang refira-se que Adelson Muril mora aos 41 anos de idade vítima de doença deixa viúva e uma filha e foi a enterrar no cemitério de Lhengen a cantora Elvira Viegas que participa do quadro Batalha dos Clássicos do programa Moçambique em Concerto critica a postura dos artistas moçambicanos de fazer playback em atuações ao vivo a estas artistas Viegas chama de preguiçosos A crítica foi lançada pela artista Elvira Viegas uma das concorrentes da Batalha dos Clássicos do programa Moçambique em Concerto falando a TV Sucesso Viegas fez saber que a maioria dos cantores fazem mímicas por cima da música e não cantam ao vivo seguindo as técnicas para a artista um músico deve demonstrar os seus dotes de canto Os playbacks que Moçambique assiste não são playbacks em tanto que tal infelizmente os nossos colegas fazem mímica mímica não é playback o que é que eu quero dizer muitos dos meus colegas colocam a música toda ela completa e fazem mímica é por isso que tem a oportunidade de dançar mais não cantam fazem a mímica e podem dançar muito mais mas será que o que se pretende é a mímica ou o cantar em tanto que tal eu penso que para um músico que se preza tem que cantar tem que mostrar os seus dotes no canto se sabe também dançar por que não dançar mas dentro daquilo que é a técnica A autora da famosa música Tiva Taco que traduzido para português significa cuide da sua vida classifica esta classe como preguiçosa por limitar-se e não cantar ao vivo Acontece que grande parte das pessoas que convidam os artistas pedem para fazer playback entre aspas mímica e se o cantor é preguiçoso claro que ao invés de fazer o playback vai fazer a mímica e infelizmente temos grande parte que são preguiçosos então preferem fazer a mímica e fazerem palhaçada e dizerem que estão a cantar O que mais preocupa Viegas é o fato destes cantores serem ignorantes quando chamados a atenção Infelizmente eu nem posso me aproximar porque eu não gosto de ser chamados a atenção são muito poucos aqueles que têm a a a inteligência de nos ouvir e dizer ah Deus obrigada pela chamada de atenção mas a maioria pensa que como já gravou a música então é só ir à televisão aparecer lá a dançar ao máximo e pronto está feito mas não é isso não você quer mostrar que é cantor cante Elvira Viegas alerta para as consequências da atuação por cima das músicas se é colocado a cantar ao vivo são muito poucos que consegue desafino quando é um instrumental já foi gravado já foi feita a correção mas ao vivo não é naquele momento e você tem que entrar no tempo certo nos acordos necessários lembre-se que a batalha dos clássicos do programa Moçambique em Concerto vai este domingo a sua oitava edição e os concorrentes dependem do apoio do telespetador para ganharem a almejada coroa O Jornal Principal fica por aqui num dia em que os restos mortais de Adelson Mourinho mais conhecido por Beng foram a enterrar no cemitério de Lhanghan boa noite até amanhã Mourinho